Eu estive hoje de manhã com o Adriano Mendes na casa do Edson e eu quero mostrar pra você a situação bastante delicada que ele tá vivendo. É uma situação que tem tirado a paz, tem tirado o sossego na vida desse homem, tem feito ele se sentir sozinho, triste, porque ele vive sozinho, os pais já morreram. Os pais do Edson faleceram e aí o Edson ficou com essa casinha de madeira que pertencia aos pais e ele chegou aí no bairro, ele ainda era um menininho, era uma criança. Hoje ele tem 53 anos, mas não tem ninguém. E aí veio o Vendaval, a casa já precisava de reparos, mas aí chegou o Vendaval, o ciclone que passou por Joinville e aí a casinha do Edson, ela ficou aí, ó, destruída. A casa ficou destruída. E ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa que você que tá me assistindo possa ajudá-lo de alguma forma, tá? A gente vai mostrar pra você agora a reportagem, eu conversei com ele hoje de manhã, conversei com uma vizinha e eu quero levantar aqui em Joinville o maior mutirão solidário que a cidade já viu pra que a gente possa juntos reconstruir essa casa pra que esse homem venha viver. Olha, tudo isso que você tá vendo aí pode cair a qualquer momento. A qualquer momento isso daí pode desabar. Tanto é que a Defesa Civil esteve na casa dele enquanto nós gravávamos e a Defesa Civil disse o seguinte, que o Edson precisa sair do imóvel imediatamente. A reportagem tá pronta, vamos assistir. Este é o Edson Silva. Ele tem 53 anos e vive sozinho nesta pequena casa de madeira que fica no bairro Profipo, zona sul da cidade. O ciclone que passou por Joinville causou sérios danos na estrutura da casa dele que já precisava de reparos. Este é o único cantinho da casa que não molha. A Defesa Civil pediu para ele sair porque o local não é seguro. Edson precisa de ajuda. Aqui no quintal do Edson, ele faz questão de ter as suas plantas, de cuidar da natureza, manter tudo limpinho e organizado por aqui. Dentro da casa, a estrutura a gente percebe que oferece sérios riscos para a segurança dele. Edson, como é que tem sido passar esses dias com tanta chuva aqui na tua casa? Olha, só pela misericórdia de Deus mesmo. É, quando chove tem que sair, né? E quando tem enxurrada tem que correr para os vizinhos. Aí depois voltar para não ficar longe, para cuidar das coisas, porque não estragou. Isso tudo que a gente está vendo aqui corre o risco de cair. Sim, já corre o risco de cair e ontem eles calçaram. Edson, você vai precisar desocupar a sua casa. E para onde você vai? Eu vou ver para onde eles vão meu localizar, né? Porque ele vem me avisar agora. Eles vão lá na prefeitura para ver se eles pagam o aluguel. Mas eu vou esperar, botar na mão de Deus, que eu vou para um lugar perto, que eu possa viver. O vizinho cuide para mim, onde eles puderem botar. Até arrumar. Esse é o teu sonho, arrumar a casa? É, arrumar a casa. Arrumar a casa, se eu passar para um médico de volta, para uma outra cirurgia, e aí eu tenho onde ficar aqui, não tenho medo de cair. Dona Marilda é vizinha do Edson. Ela me contou que o rapaz é muito querido pela vizinhança. Ele é sozinho, os pais deles morreram, ele é um rapaz doente. Então, assim, a gente, a igreja, conseguimos um poste para ele, e para colocar água também, água, luz. E a gente conseguiu, nas madeireiras, um pouco de material para ele, mas não é o suficiente para ele ter uma vida digna, né, de uma pessoa, né? Porque ele é um rapaz querido, ele é muito caprichoso, sabe? A casa dele tem toda a vida bem arrumada, bem ajeitada. Sabe, a gente tem a nossa casa, a gente tem um lugar para dormir essa noite. Ele não tem. O Edson não tem. A gente tem um cantinho lá que a gente possa deitar com nossos filhos, com os nossos pais. O Edson não tem. Ele não tem filhos, ele não tem pais, os pais morreram. A gente colocou aí na tela alguns telefones de contato para você entender. Marilda é a senhora que apareceu na reportagem que conversou com a gente. A Rosana é uma mulher que cedeu um quartinho para o Edson dormir ontem à noite, porque o ciclone devastou a casinha dele, na quarta-feira, perdão. E aí tem também o telefone do Edson. A gente colocou esses telefones para que você que está me assistindo possa entrar em contato para perguntar o que eles estão precisando, para que juntos a gente possa ajudá-los. Não adianta levar comida, não adianta levar roupa só. Claro, isso vai ajudar e vai ajudar bastante. Muito até. Mas a gente precisa reerguer essa casa. Essa casa precisa ser derrubada e essa casa precisa ser reconstruída. Então, assim, eu convoco Joinville e região para que juntos a gente possa ir até a casa do Edson para demolir essa casa e reconstruir essa casa. Como é que a gente vai fazer? Com a nossa força de vontade e com a ajuda dessa população maravilhosa e abençoada que existe na nossa cidade. E aí, assim, inicialmente, durante esse final de semana, você pode ligar para o Edson para que você ofereça o suporte que ele está precisando. Ah, de repente você mora num lugar e fala, Edson, tem um quartinho aqui em casa, você pode ficar uma semana, pode ficar um dia, pode ficar meia hora, pode ficar uma... Não sei. E a gente vai se ajudar até que a gente consiga reconstruir essa casa. Porque é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. A Tribuna do Povo acionou a Prefeitura de Joinville para saber o que a assistência social pode fazer pelo Edson. A assessoria respondeu para a gente o seguinte, que o Edson recebeu a orientação para deixar a casa, porque essa casa não dá para ficar, e que a equipe técnica da Prefeitura já começou a elaborar o laudo de interdição desse imóvel, os danos, eles não foram causados na residência em decorrência dessa última chuva. Porque a casa, como a gente viu na reportagem, ela já apresentava uma situação delicada antes da passagem do ciclone. O ciclone só piorou a situação. E aí, com relação aos benefícios, a Secretaria de Assistência Social disse que o Edson tem que procurar o CRAS Floresta, porque o bairro Profipo é atendido por essa unidade. A equipe do CRAS vai acolher o Edson, vai verificar os documentos que o Edson tem relacionados a esse imóvel. E aí, se o morador se enquadrar nos critérios, ele vai poder receber o benefício eventual de auxílio-moradia, que é no valor de até um salário mínimo, por seis meses. E aí, se não der tempo de reconstruir essa casa, pode prorrogar por mais seis meses. Só que tem um detalhe, que os pais deles morreram. Tem que ver o inventário dessa casa, como é que está a situação. Caso não esteja nos critérios, aí é a própria equipe do CRAS que vai poder ajudar o Edson no direcionamento do morador. E tem mais. O seu Hamilton, do Aroge, que é... Eu falo assim, o seu Hamilton é um anjo na vida de muita gente. É o nosso parceiro, um grande parceiro. Ele também se sensibilizou com essa história do Edson. Hoje, à tarde, o seu Hamilton vai na casa do Edson para ver o que é que pode ser feito para ajudá-lo. Então, assim, eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir reconstruir essa casa, dar ao Edson uma estrutura melhor para ele poder morar. Porque, como ele é sozinho, o terreno ali é até grande. Eu imagino, claro, as pessoas que são da área da engenharia vão poder dizer melhor do que eu. Mas eu imagino que fazer uma sala conjugada com uma cozinha, um quarto e um banheiro para ele está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Ele vai poder morar, vai poder ficar tranquilo, vai poder se sentir acolhido. E aí, depois, a gente consegue uma geladeira, a gente consegue um fogão e a gente vai lá fazer um almoço para comemorar a entrega dessa casa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, os telefones do Edson estão aí. Os telefones da Marilda, da Rosana também estão aí. Você que está me assistindo à Tribuna do Povo, copia esses números. Aliás, coloca aqui a logomarca. Deixa eu sair da frente. Acho que fica melhor, né? Ou volta com as imagens lá para o pessoal... Acho que aqui dá para ler melhor? Dá, né? Coloca a imagem da casa. Isso, boa. Olha aí, aí deu. Frisa a tela, Tiane. Obrigado. Agora, dá para a gente ler melhor os telefones. Tira uma foto da televisão para você salvar esse contato. E aí você deixa esses números anotados aí no seu celular para poder ligar e ver o que essas pessoas podem fazer para ajudar o Edson. Então, tem aí o telefone da Marilda, que é a vizinha. A Rosana também é uma vizinha. E o próprio Edson. A gente vai ajudar. E é assim, tenho certeza absoluta que a vida dele vai ser transformada. Prefeitura de Joinville, obrigado de coração. Tiago, da assessoria de comunicação, obrigado por responder tão rapidamente. A reportagem estava no ar, a resposta já chegou. Queria agradecer. Vocês são sensacionais aí na assessoria, sempre dispostos a ajudar a gente a responder o que a população quer saber. Obrigado de coração. Beijo para vocês. Beijo para vocês.